Olá galera, hoje estou aqui para mais um vídeo super legal, quer dizer, super gostoso, que é chuva de guloseimas. Mas antes de começar todo esse vídeo, já deixe o seu like, já se inscreva-se, já ative o sininho da notificação, assim você vai ser o primeiro a saber de todos os vídeos novos, e compartilhe com todo mundo. Agora sim vamos começar. Esse é o primeiro que eu vou jogar em um pílito de pezinho. O segundo já até esparramou na cama, é geladinho. Vou virar um pílito na cama e ver o saco. É bastante coisa, gente. Um outro, mas este, eu não sei o que é. Agora chicletinha. De que que é? Morango. Esse aqui, galera, de maracujá. Vamos jogar. Vamos jogar. Mais para frente, para o pessoal ver. Você está jogando para trás. Não, não. A caixa. A caixa. E agora é o que? Esse chocolate que o nome é Twix. Que você ama, né? Uhum. E esse é tudo. Nossa, que delícia. Olha, gente, quanta coisa que foi. Agora esse é chocolate... É, chiclete de melancia. Hum, esse tem um cheiro bom, hein? Mais para frente, assim, ó. Ele está grudando no meu cabelo. Agora temos uma caixa de bambu. Nossa, que chuva boa, hein? Muito. Agora você quer ir? Tá bom. Esse aqui de eu... Rasga em cima. Rasga. Aí, tá bom. Não. Agora vira. Pronto. Mais uma caixa de Twix, gente. Gente, dá bastante como faz isso. Agora tem essa tigelinha aqui, cheia de balas. E aí, tá bom. Então galera, o resultado desses doces juntos ficou muito legal. Dá até pra fazer uma chuva. Essa é a chuva mais saborosa. Agora eu vou usar o mergulho. Esse é o melhor mergulho da minha vida. Agora eu vou comer um chocolate. Hummm, tá delicioso. Vocês sabem que eu amo chocolate. E assim, inscreva-se no meu canal. Já deixa aquele like. E ative o sininho da notificação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!